Salve galera, Alex Dex na área, então vamos seguir mais um videozinho aí, um videozinho breve, meio assim, do dia a dia, tamo junto, segue o vídeo aí, bem! Salve galera, Alex Dex na área, tamo aqui numa torre de internet nossa trabalhando como sempre, né galera? E aqui ó, um pouquinho do visual aqui da minha cidade, Boa Esperança Minas Gerais. A cidade aqui galera, é bacana, não é uma cidade tão pequena, mas também não é grande, né? É uma cidade mediana, mas aqui é bacana. Tem esse lago aí ó, que é muito grande, faz parte do Lago de Furnas. Pra lá, do outro lado do morro tem mais um pedaço da cidade. Torre de internet nossa, a gente tá fazendo umas reestruturações aí. Tem mais um pedaço da cidade, né? Tem mais um pedaço da cidade, né? Tá bom? Aí galera, ó o bicho que nós achou aqui, cara. Ó o tamanho dele. Nunca vi um bicho desse, velho. Nem sei o nome. Olha o tamanho da perna dele, velho. Tô até com medo. Ele tem um tribal nas costas, velho. Vou ir fazer tatuagem dessa, velho. Olha o tamanho desse bicho, mano. Você tá louco, eu nem sei como que esse bicho chama. Falou, vazei, mano. Falou, vazei, mano. Falou, vazei, mano. Falou, vazei… Transcrição e Legendas Pedro Negri